Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer mais uma playlist de música, né? Eu já trouxe uma uma outra vez, que era a minha playlist de música pra poder malhar, né? Então, pra poder treinar, malhar, fazer caminhada, fazer qualquer coisa, mexer o esqueleto. Nessa playlist de músicas, eu trouxe muitas músicas gringas, mas ficou faltando algumas assim, que eu tô escutando muito. Então, nesse vídeo de hoje eu decidi trazer minha playlist de músicas gringas aqui. Então, eu espero que vocês gostem também, e se vocês se identificarem com alguma música, não deixem de me dizer. Então, vamos lá. Então, minha primeira música, assim, que é uma música, ela não é tão recente assim, mas é uma música que eu tô escutando muito. E que, sim, eu começo velha, eu acho ela muito animada, assim, me dá um ânimo bem legal, que é a música Black Magic. A minha segunda música aqui da playlist, gente, é uma música que todo mundo tá escutando, quase tá na mão, né? Mas muita gente tá escutando, tá gostando, e é uma música muito animada, que é aquela música, quando começa, você já começa, sabe? Mexer o ombro, daí anda assim. Que é a música Work, da Rihanna. E, gente, ai, essa música tá de boa, eu escuto muito. A minha terceira música da minha playlist, a minha terceira música da minha playlist, eu acho, a minha terceira... A terceira música da minha playlist é uma música que eu tô escutando, assim, há não muito tempo, tô escutando há pouco tempo, mas eu tô bem viciada nela, que é a música Stand By You. Uma outra música, eu também acho ela bem animada, sabe aquela música que começa a tocar, a gente fica bem animadora, que também é muito animada, que é a música Stitches. Que eu, nossa, gente, eu ouço, assim, e me anima muito. Essa outra música que eu vou falar aqui agora é uma música, assim, que eu viciei nela no final do ano passado, eu acho, sim. Só que esse ano tá passando tão rápido, né, já tá em abril. Que que é isso, Brasil? E é a música Rude, que eu gosto muito, 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 muito. Uma outra música, assim, que eu acho ela bem gostosinha de ouvir, já entenderam, gente? Vocês sabem o que é isso, tipo, música gostosinha de ouvir? Acho que ela é uma música que tem meio que, assim, tá certo que a gente não tá mais no verão, mas acho que ela tem meio que a cara do verão, assim, sabe? No clima, meio verão. Que é a música Cheerleader. E eu gosto muito dessa música, ela é bem... Como eu disse pra vocês, gostosinha. A sétima música da minha playlist, ela também é gostosinha e também é animada. Que, gente, eu escuto bastante essa música também, que é a música Sugar, tá? E, gente, ai, muito bom. A sétima música da minha playlist é uma música que muita gente fala que já tá batida, mas pra mim tá super em alta ainda. Eu escuto todos os dias essa música, principalmente no carro, assim. Que é a música Sorry, do Justin Bieber, que eu achei que esse álbum do Justin Bieber, ele arrasou mesmo, assim. Todas as músicas são legais. E a penúltima música da minha playlist, é claro, 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 claro que tem que ter ela, Damie. Que é a música Cool for the Summer. Eu amo essa música, gente. Ela é muito, assim, dançante. Ela é muito animada também. E, claro, que não podia faltar, né? Não é uma música animada, né? Mas sabe aquela música, gente, que... Que, sei lá, sabe? Música que entra, assim, você... Ai, gente, sabe? Não dá nem pra explicar. Mas essa música, ela é muito maravilhosa, assim, ela é... Ela arrasou, né, gente? Que é a música Hello. Gente, eu tinha falado que aquela era a última, mas ela, na verdade, não é a última. Eu achei que a minha playlist tinha 10 músicas, mas, na verdade, eu trouxe 11 músicas pra vocês. Então, essa aqui vai ser a de bônus, tá bom? Essa música, gente, eu estou amando, amando, amando. É a música perfect. E pra mim, ela é perfeita mesmo, gente. É linda demais. Então, é isso, pessoal. Essa foi a minha playlist gringa, tá bom? Se vocês têm alguma música, assim, que eu não coloquei aqui, mas é uma música que vocês gostam muito e quiser me indicar, né? Claro, tem muita música que eu gosto. Minha playlist gringa é muito grande e eu não consegui trazer todas pra cá. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Vou falar pra vocês se eu curto essa música, se eu não conhecia e vou conhecer, claro, porque eu adoro conhecer músicas novas. E eu espero que vocês tenham gostado dessas músicas, tá bom? Se vocês gostam de pelo menos uma dessas músicas, não deixe de dar o seu likezinho, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, de playlist, também deixe seu likezinho pra eu saber e pra trazer mais playlists aqui. Se vocês têm sugestões de playlists que vocês querem ver aqui no canal, deixe aqui também que eu vou amar saber. E se você não for inscrito no meu canal, se inscreve aí pra me deixar feliz, tá bom? E pra acompanhar todas as novidades. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!